Oi pessoal, tem gente que me mandou mensagem falando que ia sair do grupo, porque tava mandando muita mensagem, o celular tava carregando muito, a memória já tava dando cheia, toda hora ficava pitando, tava enchendo o saco, ia lá ver se era outra pessoa a não ser gente do grupo, não era, era o grupo. Então gente, tem a opção da gente colocar os grupos e aquela pessoa chata que manda mensagem a dia toda, que a gente não aguenta mais, colocar silencioso, pra gente não ouvir quando chegar a mensagem. O que vocês vão fazer? Vocês vão em cima dos grupos e dessa pessoa e vão clicar, quando eu cliquei apareceu essa setinha aqui ó, aí vocês vão marcar, tem também a opção de você marcar tudo de uma vez, tá vendo? Vocês vão marcar tudo de uma vez, quando marcar vocês vão vir aqui ó, e vão clicar em cima, quando clicar vai ter essas opções, é, oito horas, uma semana, um ano, os meus eu deixo por um ano. Quando mandar a mensagem não vai mais fazer o som que tá mandando a mensagem, não vai mais chegar o barulhinho da mensagem. Tem muito celular, caso vocês estão no grupo, também tem aquela opção, tem a opção de vocês entrar na configurações, você, é, o meu, são essas três bolinhas aqui ó, tem celular que é diferente, então cada um sabe o seu celular como ir na configuração do WhatsApp. Ó, chegou em configurações, vocês entrou, aí vocês vão vir aqui ó, de dados aqui ó, você vai vir e vai clicar nele. Quando você clicar nele, aí vai ter essas opções aqui ó, essa, essa e essa. Gente, vocês vão desmarcar todas elas, todas, não se preocupe, porque mensagem de áudio, quando a pessoa mandar, eles vão, eles vão mandar normalmente. Gente, então, quando vocês entrar, vocês vão ver que vai tá marcado, tem uns que não vai tá, tem uns que vai tá. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e desmarcar todos. E vai clicar ok. Todos esses três aqui ó, vocês vão fazer a mesma coisa, os meus já estão desmarcados, porque eu deixo pra não abaixar automaticamente. Então, assim não vão mais, quando mandar áudio, é, mensagem, é, áudio, vídeo e fotos, não vão mais abaixar automaticamente. Então, o que vocês vão fazer ó, quando eu entrei aqui ó, deixa eu ver se alguém mandou foto, mandou, ó, vocês podem ver que não abaixou. O que vocês vão fazer? Se você quiser ver essa foto, vocês vão clicar e vai abaixar normal. Aquela mensagem que chegou agora é porque eu não marquei todos os grupos. Mas, é assim ó, o meu que eu não marquei ó. Então, é isso aí, não precisa sair dos grupos por causa disso, gente. É só desmarcar, isso não vai interferir em nada quando a pessoa te mandar mensagem. E lógico, você só vai colocar silencioso aquela pessoa que você não quer, os grupos que você não quer, que fica pitando. Aliás, todos os grupos enchem o saco, então você tem que deixar todos os grupos de boa. Aí, vocês ficam a vida toda em grupo e nem parece que tá em grupo, tá bom? E é isso aí, gente ó, desculpa aí, eu tentei abaixar no, é, no, ai, como é que chama? No YouTube, porque lá eles explicam melhor e também lá é só um minuto, mas eu não dei conta não. Mas, é isso aí.